Ah, sou o vermelho agora. Como pula? Ah, tá. Como pega o bobo ali? Como que sobe? Ai, velho. Vê aí. É muito mais fácil o seu do que o meu. Ah, mano. Queria até me gerar no controle. Controle velho seu. Para de humilhar o controle dos outros, ou invejoso. O jogo é bonito, né, mano? Bonitinho. Bonitinho seu cú. Ai, meu Deus. Como? Tem galinha? Não. É que eu ouvi um chiado e eu falei, puta merda, o burra voltou. Mano, eu precisava fazer uma limpeza de ouvido, cara. Depois que eu descobri que cotonete não limpa o ouvido. Não limpa o meu, né? Só empurra sujeiro, fiquei com agonia. E como que limpa praticamente? Tem uma... tem um bagulho que você faz com limpeza de ouvido que você vai no médico. Não é mais fácil. D. 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 Quando a gente tem o nosso próprio Jumbo no móvel. Mentira que não é... Olha aqui o acelerador. Eita porra. Olha a frente. E puxa. Qual que puxa? Ah. Aí acelera. Acelera, acelera. A gente tem que meter isso na parede. E vai ter que usar o bagulinho ainda. Vai lá, vai lá. Sai, caralho. É pro outro lado. Me solta. Que pro outro lado? Caralho. S. Ah. Coitado, tem preto aqui. Caralho, que acido. Caralho. Ah. Ai meu Deus. Caralho. Calma, calma, calma. Ai. Para a gente puxar. Onde é que você vai morrer? Aí. Minha defesa. Não solta tão rápido. Puta que pariu. Acho que foi rápido demais agora. O que tá fazendo lá embaixo, mano? Oxi. Para, velho. Sobe. Cala. Diego. Solta. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Você também. Ah. Calma. Ah, mano. Como você consegue sair vivo? Eu não consigo. Espera. 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 Vai. Sobe. Me puxa. Vai. No. Como se a gente não pudesse ir. É tudo uma questão de tempo. Fala dos jogos 2D. A gente tá se escondendo agora. Que irado. A gente é os moleques. O moleque foi pego. O azul. Então. Tô indo lá. Ah, caralho. É assim, ó. O de... Mano, ainda quero saber quem é esses caras. Tá, porra. Para, mano. Eu subindo. Para de tirar o bagulho. Sobe. Eu não quero que você suba. Eu quero que você... Fique parado. Oi. Essa é a música de tensão, mano. Sobe. Eu não tô escutando. Ah, é? Sai, velho. Ah, tem... Ah, me puxei. Puxa o que? Você tem que subir, cara. Era aqui mesmo? Eu acho que a gente ultou. É, mas ultou. Também que eu puxi. Sobe, sobe. Ô, caralho. Ô, urso, urso. Que isso? Esse moleque, cara. Ah, tá. Ah, tá. É, aqui, ó. Tava óbvio. Filho da puta! Só, só, só. Me ajuda a subir. Aí. Au, minha cabeça. Ah, tá. Você não vai ser de mim. Ah, então é por isso que nós morreu. Aí encarnou aqui. Por causa... Por causa dessas suas pilandragem. Ixi, tem que voltar. Ah, tá. Ô, bando de filho da puta. Puta. Sobe. Opa, acalmou. Agarre ele, pode soltar. Não é não, Gabriel, eu acho. Ah não, é sim. Chefe. Fala dele. Ali, ó. Ali onde? Ah. Tem que pegar e impulsa assim, ó. Assim mesmo. Mas é mais assim, entendeu? Puta que pariu. Puta que pariu. Diego, um homem que não tem paciência nenhuma. Não. Ai, caralho. Puta que pariu. Tá me puxando? Não. Ah, tá. Ai, cara, eu sou vermelho, eu tô esquecendo. Tá vendo como eu tava me sentindo no Malstar Game? Vai. Eu tava te puxando. Hippie. Hippie. Ó o rato aqui. Nossa, Diego. Oh. Calma, calma. Calma, calma. Vou ter que fazer alguma coisa ali, Bruno. Subi lá em cima. Hi. Espera, ó. Ah, eu sei o que tem que fazer. Eu sei o que tem que fazer, vem cá. Que? Fiz aqui na plaqueta. Não, não, mãe. Porra, do outro lado, vai. Ah, tá. Vai, piso ali. Pode ir. Ah, não. Vou ter que voltar. Pra você pular ali. Segurar? Ah, velho. Ah, mano, esse moleque. Eu não tô segurando não, cara. Como não, mano? Vai subir, vai subir. Tô zoa, tô zoa. Tô zoa. Tem uma corda aí na sua mão. É mais do que. Ó, meu pulo. Eita porra. Eu pensei que você ia me segurar. Tá bem? Tá segurando. O que eu precisei? Tá bom. Eu precisei sim. Porra, Diego. Ah, caralho, Diego. Os homens do Diego tá afiado, eu acho. Não sei como ficar viva ali em cima, então, do bagulho aqui, ó. Dá pra gente descer. Desce sozinho, desce sozinho. Eu seguro-se. Não precisa me segurar. Eu consigo passar sozinho. Oh! Ah, não, Gabriel. nem pro dedo. Joga bem, mano. Gabriel. Você tá tentando não ir, mano. Não sei. Eu não sei nem pra onde é aqui, hein. Ali, ó. Tem que virar na parte de cima. Joga direito, mano. Nossa, Diego. Nossa. Ó, se liga. Tem a bater lá também. No seu chifre. Ah, mano. Cara, para, mano. Ah, não. Ah, velho, Diego. Jogando um teclado é horrível, Diego. Tio. Hum, mole, por favor. Hum, mole, por favor. Hum, mole, por favor. Hum, mole, por favor. Cara, não me puxa, né, mano. Ih, é para andar. Paca, ó. Foi subito. Vem. Tô do outro lado, né? Não desce, não desce. Ai, não. Eu já até sei o que eu vou fazer aqui já. Sabe, sim. Ah, pronto. Faz dúvida de mim. Mas não consegue subir o bagulho. Fica aí. Tá aí? Aham. É isso que você tá pensando? Não sei. Ah! É isso mesmo. Tem que descer a corda. Caralho, não posso segurar na corda. É você. Sobe a corda. Sobe na corda. Aí. Ô, porra. Eu vou, então. Eu não posso. Então fica parado aí, ó. Esperando eu triunfar brilhantemente. Vai demorar um pouco. Pouco? Porra, Diego. Fica puxando. Não dá, ó. Ah, velho. Aí, ó. Vim até pra cá pra... Pra ter a garantia. Fica puxando. Tchau. .